Olha, ontem nós mostramos aqui um jovem de 22 anos que ameaçou a própria mãe com uma faca no pescoço dentro de casa, aqui no CPA4, na capital. Ele é monitorado por tonozeleira eletrônica e é dependente químico, surtou após a mãe acionar a equipe do SAMU para encaminhá-lo a uma unidade de saúde. Franciel Almeida tem detalhes. A nossa equipe de reportagem veio até o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, aqui em Cuiabá, para conversar com o Tenente Coronel Roque. E ele vai explicar para nós, minuciosamente, o que aconteceu ontem de manhã, quarta-feira, naquela residência ali na região do CPA. O gerenciamento de crise, tudo que ele conversou com a mãe e também com o suspeito, Lucas Adriano Campos, de 22 anos de idade, que a todo momento ameaçava a sua mãe de morte com uma faca no pescoço. Uma ocorrência de crise dessa natureza, obviamente que é um cenário bastante tenso, um cenário bastante conflitante. Então, o nosso papel chegando ali é buscar, de imediato, diminuir a tensão desse conflito, para estabelecermos ali uma negociação, uma conversação, um canal de comunicação. Obviamente que nos momentos iniciais, quando nós chegamos ali, por conta das informações que nós colhemos, antes de realizarmos o contato mesmo com as pessoas que estavam lá dentro, a gente notou que tinha, sim, um nível de agressividade presente ali no local, o que é natural, o que é natural e justifica a nossa presença ali, a equipe nossa. Nós mantivemos o contato, inicialmente falamos com a senhora, que seria a mãe dele, eu pedi para que ela se aproximasse do portão, ela se aproximou, nós recebemos ali a informação do que estava acontecendo, ela nos relatou que ele estava com a faca, e eu tentei conversar com ele, não tínhamos campo visual, que ele estava atrás do portão, mas pela manifestação das palavras dele, pelo tom de voz e pelo que ele disse, a todo momento dizendo que se qualquer policial adentrasse, ou qualquer pessoa quisesse entrar ali, ele iria usar a faca e poderia agredir os policiais e até mesmo tirar a própria vida, dizendo que não se importavam com isso. Obviamente que nós tivemos o papel ali de explicar que não era essa função e nem era essa intenção dos policiais que eles se encontravam, e que nós estaríamos representando um canal de comunicação para podermos chegar a uma solução para aquele conflito. nós tentamos acalmá-lo, a mãe dele também tentou acalmá-lo, até o momento que, no processo de negociação, que ele é demorado, e é natural que aconteça dessa forma, porque tem que estabelecer ali um vínculo, mínimo que seja, mas um vínculo, para poder termos o start de uma comunicação. E, a partir do momento que eu consegui que ele viesse próximo ali ao portão e aceitasse dialogar conosco, frente a frente, e aí nós conseguimos convencê-lo de que a melhor saída ali seria ele aceitar ser medicado, como a própria mãe inicialmente queria, e a equipe do SAMU, que primeiramente tinha chegado no local para poder fazer isso, mas não conseguiu por conta da reação agressiva dele, né, isso eles mesmos relataram para nós, e nós pudemos constatar depois que nós entramos lá. Como que nós entramos, né, nós conseguimos convencê-lo a alagar a faca, a sentar lá dentro, ele estava fazendo uso, sim, de entorpecente, mas procurou se acalmar, e depois que nós, em condições de segurança, identificamos que poderia ser feita a medicação, acionamos o SAMU, entrou e fez a medicação nele. Dessa forma, ele ficou mais sedado e acabou sendo conduzido para a unidade hospitalar, conforme era o desejo da mãe. Coronel, a questão, ele tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, nós conseguimos fazer esse levantamento, o uso de tornozeleiro eletrônico. Conta para a gente sobre esse rapaz, nessa questão criminal, um jovem que já é conhecido da guarnição, então a conversa dos senhores teria que ser diferente, ou é com ele, como qualquer outra pessoa? A gente tem as estratégias de negociação, né, obviamente que a vida pregressa, conta muito na estratégia que nós adotamos, né. Mas ali, naquele cenário, por conta dos momentos iniciais dele já ter passado, né, dele não confiar na ação policial, nós entendemos que por conta dele ter passagem e dele nutrir esse sentimento de desconfiança, sobretudo com a ação policial, por ter sido já preso ou três vezes, né, que é natural. Dificultou um pouquinho mais ali a nossa comunicação, mas depois que a gente conseguiu estabelecer um vínculo, né, de diálogo, fluiu a negociação e ele acabou aceitando ser conduzido. A questão da mãe, o que ela falava a todo momento ali para o senhor na beira do portão, ela na parte de dentro e o senhor na parte de fora? A mãe, ela estava bastante assustada, né, no momento que nós chegamos, ela somente pedia para ele se acalmar, para ele largar a faca, para ele atender aquilo que nós estávamos falando, que nós estávamos ali para tentar ajudá-lo e ela tentou acalmá-lo também, né. Muitas vezes, quando você procura tentar acalmar, você tem feito o contrário e ali a gente percebeu isso também em alguns momentos, mas de maneira geral, quando nós começamos a conversar com ele, diminuiu esse nível de agressividade e aí nós pudemos chegar ao desfecho que conseguimos. As imagens, Valdeir Moraes, apoio técnico, Tarcísio Novaes, Francia Momeida, para o Cadeia Neles. Vamos lá.